E vamos às principais notícias do mês de outubro no quadro giro mensal. Começando pelo ex-guitarrista de Oz Osborne, Jack Lee. Ele foi baleado enquanto passeava com o seu cachorro. O mesmo se encontra em estado estável no hospital, se recuperando dos ferimentos. Jack Lee foi um importante guitarrista na carreira solo de Ozzy, gravando os álbuns Back in the Moon e The Ultimate Singer. Ao deixar a banda de Ozzy, formou Badlands. E atualmente ele estava voltando às atividades com a sua carreira solo. Ozzy é introduzido ao Rock Hall of Flame. Nesta aparição, Ozzy está sentado em um trono e recebe homenagens de Billy Idol, Shad Smith, Robert True Hero e Zack Wilde executando No More Cheese. Antes desta apresentação, Ozzy se encontrou com fãs para uma sessão de autógrafos e Ozzy estava bem debilitado. Ozzy vem sofrendo com o mal de Parkinson e infelizmente ainda não voltou aos palcos. Por mais que ele tenta voltar, infelizmente a sua saúde não permite. Desejamos melhoras ao mestre Oz Osborne. E um fato inusitado, os membros do System of Adal, o baixista e o baterista, participa de álbum do funkeiro MC Lan. Quem diria, hein? Pois é. E o Monsters of Rock anuncia Scorpions, Judas Priest, Europe, Queensryche, Savage, Opeth e Stratovarius. Os ingressos já estão à venda. E o evento ocorre em 19 de abril de 2025. E os 30 anos do Monsters of Rock, com um ótimo line-up. E o Savage foi uma grande surpresa. A banda não se apresenta há 10 anos. Porém, John Oliva não fará os shows com o Savage. Infelizmente, o músico foi diagnosticado com esclerose múltipla. O músico estará envolvido nos bastidores. Porém, não vai participar da turnê. Ele pretende priorizar a sua saúde. Desejamos melhoras para esta grande lenda. John Oliva dos Sabates. E outro fato inusitado, o Simple Play convida Júnior Lima. Sim, ele mesmo. Da dupla Sandy Júnior para tocar em shows no Brasil. O Simple Play realizará uma série de shows aqui no país. E o Júnior, da dupla Sandy Júnior, foi convidado. Vai participar de alguns dos shows. E o baterista Tim Heber deixou a banda Primus. Em nota oficial, a banda revelou que o músico comunicou a decisão há duas semanas por e-mail. Dizendo ter perdido a paixão por tocar. Faleceu no último dia 27 de setembro, aos 56 anos, Pete Passarell. Compositor, vocalista e um dos fundadores do Viper. O mesmo foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Um dia após o anúncio oficial em todas as redes sociais da banda, na manhã seguinte, Pete Passarell veio a falecer. Irmão de André Matos, Daniel Matos substitui Pete Passarell. O integrante original da banda faleceu em 27 de setembro. Amigo dos membros da banda Viper. O primeiro show sem Pete Passarell ocorreu em um festival na Colômbia. O Viper seguirá na ativa sem Pete, tendo Daniel como substituto oficial. Ainda sobre notas de falecimento, Lion Pine, ex-Oni Direction, morre aos 31 anos. Essa notícia pegou os fãs da banda de surpresa. Estas foram as principais notícias. Mês de outubro, 2024, no quadro Giro Mensal. E no dia 21 de outubro, perdemos a voz dos dois primeiros álbuns do Iron Maiden. Faleceu em sua casa, na Inglaterra, Poldiano, aos 66 anos. Até o presente momento, a causa da morte ainda não foi revelada. Mas Poldiano foi encontrado pelos seus cuidadores em seu apartamento. Nem os próprios vizinhos sabiam quem era, na realidade, Poldiano. Ele era um bom vizinho, simpático. E ele mesmo já havia dito que já havia tocado em uma grande banda de rock no passado. Poldiano, sem sombra de dúvidas, uma grande voz, muito importante para o Iron Maiden. Que, infelizmente, veio a falecer. Mês de outubro, tivemos outros falecimentos. Como do publicitário Washington Oliveto. Do humorista, Ari Toledo. Tivemos perdas no esporte. Como do ex-jogador do Palmeiras, Tonhão. E o grande lutador, Maguila. Também nos deixou. O canal Vlog Rock deseja os mais sinceros sentimentos aos familiares. Seguimos com os principais lançamentos do mês de outubro 2024. Começando com Motoclou. Lançando um novo EP. Isso mesmo, um EP de inéditas. O Motoclou, que um dia encerrou suas atividades, ainda assinou um contrato de que não iria mais se apresentar. Acabou voltando, fazendo turnê e agora está lançando um EP de inéditas. Trazendo aquele seu Hard Rock oitentista que os consagraram. E para quem curte folk metal, o S-Ferion está lançando seu novo álbum, Winter Storm. Excelente trabalho para quem curte a sonoridade da banda, que vale a pena ouvir. Um disco que está passando desapercebido, mas foi lançado neste mês, é o Offspring, com seu novo álbum Super Shard. Vale a pena ouvir, é o Offspring, trazendo uma sonoridade, bem lá das antigas. Vale a pena ouvir, a banda confirmou o show no Brasil. Vai participar de um festival lá pelo mês de maio. Jerry Cantrell, vocalista e guitarrista do Alice Inchance, está lançando o novo álbum solo, I Want Flood. Quarto trabalho de sua discografia. Este trabalho é sensacional, é bem melhor que o disco anterior. E ele está com o show marcado no Brasil. O show ocorre em 12 de novembro. E o P. Remoff, lançando um disco ao vivo, que vale a pena ouvir. Excelente banda, sempre lançando ótimos discos. E o The Dead Deezers está de volta. Lagged and Up é o seu novo trabalho. E ele marca a volta do vocalista John Corby, ex-Motor Clue, que gravou excelentes trabalhos com esta banda. Vale a pena ouvir. Este foram os principais lançamentos mês de outubro de 2024 no canal Vlog Rock. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Canal Vlog Rock, completando 10 anos. Estamos para alcançar a meta de 40 mil inscritos. Então bora lá. Espalhar a santa palavra do rock. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho